Bom dia, Vornei. Bom dia, Davi. Bom dia aos amigos que nos acompanham aqui. E ele foi de boa aí na cestinha da bicicleta, tranquilo, em paz, sem pagar passagem. Sabe quem era, Vornei? Era um corintiano aí que anda envergonhado com o que o seu time anda fazendo aí e que resolveu tomar chuva para ver se purificava e acabou caindo da árvore lá. Gambá é o apelido dos corintianos. Nós somos os porcos felizes. Acabou aquele negócio de porcos tristes que o pessoal ficava. Agora, porcos felizes. Estamos aí na semifinal. Vornei, daqui eu olho a janela de lá da redação. Nossa, eu estou no estúdio. Dá para o parque do Ibirapuera. Está tudo verde, Vornei. Verde, verde. Que coisa linda, Vornei. Maravilha, maravilha. Vamos ver depois, porque o pasto está bom. Verdade, verdade. Está chovendo bem, as pastagens estão firmes ainda. Os pecuaristas aqui em Mato Grosso, felizes, felizes. Em compensação, a moçada da soja, do algodão, já fica um pouquinho, já meio cabreira. Você sabe que toda notícia tem dois lados. Daí que vem aquela expressão. Bom para quem, cara pálida? O que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. Então, daí vem bom para quem, cara pálida? Aí é com você, Vornei. Vai lá. Legal, Davi. Vamos lá com as informações aqui da agenda de leilões Estância Bahia. Já corta rapidinho aqui. Deixa eu mostrar quem está aqui ao meu lado hoje. Olha só. Hoje eu vou ter aqui a participação do meu companheiro do Departamento Comercial da Estância Bahia, o JJ, que é o nosso atleta, o nosso maratonista. Trabalhou muito esses dias, correu atrás aí de bois e boiadas e nós estamos com agenda cheia. Vamos começar as informações, meu caro de ontem, pelo qual leilão? O leilão Show Safra. Sexta-feira, 25 de março, às 20 horas e 35, horário de Brasília. Leilão virtual Show Safra, edição 2022. Oferta de 2 mil animais de corte para cria, recria e engorda. Filmados e pesados em Lucas do Rio Verde e região. Transmissão, Transmissão, Canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e Lances, 65, 21, 21, 6700. Realização, Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Olha, amigos de todo o Brasil, este leilão será realizado amanhã. Anote aí, 8 horas e 35 minutos pelo horário Brasília, ou seja, 8h35 da noite. Transmissão do Terra Viva aqui com animais da região de Campo Novo do Parecisa. Esse leilão, quem está na coordenação é o companheiro JJ. Seja bem-vindo, Jotinha. Boa tarde. Boa tarde, Ivone Domingos. Boa tarde, amigos e clientes da Estância Bahia Leilões, que nos acompanham pelas lentes do Canal Terra Viva. Agenda da Estância Bahia repleta de eventos. Começando amanhã com o leilão da Show Safra em Lucas do Rio Verde. Uma das grandes e maiores exposições aí que vale a pena acompanhar de perto, né? O trabalho, a bujância do agronegócio brasileiro, que é o celeiro, que hoje falamos do celeiro, do que é o Mato Grosso. E não podemos deixar de destacar, é Lucas do Rio Verde. Um belo projeto de integração, agricultura e pecuária. E nós da Estância Bahia Leilões vamos estar lá participando de um grande evento, que é o leilão Show Safra, que acontece amanhã, a partir das 20h30, com transmissão pelo Canal Terra Viva. Nós vamos estar ofertando aproximadamente 2 mil garrotes e mil novilhas filmados na região de Lucas do Rio Verde, Sinop, Itabaporã, Diamantino e demais amigos e clientes ali naquela região, Vone Domingos. Bacana. Além da gente reforçar o convite para que todos acompanhem o leilão da Estância Bahia, a gente também convida o pessoal para prestigiar o Show Safra BR-163, que é, sem dúvida, um dos grandes eventos que mostram aí toda a força do agronegócio Mato Grossense, que com certeza também é o agronegócio brasileiro. Dentro deste contexto, nós temos a felicidade, mais uma vez, de ter aí esta oportunidade de realizar o leilão Show Safra 2022, com oferta dessa bitola e importantes parceiros com a Estância Bahia. É isso aí, Vone Domingos. Chamar a atenção dos amigos clientes que queiram maiores informações do evento, entrar em contato com o nosso call center, tanto Sinop como Cuiabá, Água Boa, localizado em toda a região do Brasil. O telefone à disposição é o 6521216700. Maiores informações, catálogos, vídeos dos animais, dessa garrotada que a gente vai estar ofertando amanhã, a partir das 20h30, né? Uma oferta expressiva, né? Mais de 2 mil garrotes. E a transmissão de lá, né, Jotinho? Transmissão direta. Realizaremos o evento diretamente da exposição lá de Lucas do Rio Verde durante a Show Safra. Nossa equipe comercial da Estância Bahia Leilões já está lá a posto para receber os nossos amigos e clientes com as maiores informações desse belíssimo evento que realizaremos amanhã. Vou, Ney. Legal. Lembrando mais uma vez que este leilão será transmitido lá de Lucas do Rio Verde no Auditório Central Show Safra. Show de leilão com a Estância Bahia. Show de animais. Então amanhã, 20h35, horário de Brasília. Sábado pela manhã, nós vamos para o Estadão de Goiás para realizar o leilão Matrizes ACP. Leilão Virtual Agropecuária ACP. Sábado, 26 de março, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 1.200 novilhas premes, 100% em ATF. Com previsão de parto dentro da estação de monta. Filmadas em São Miguel do Araguaia, Goiás. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastro de lances 6521216700. Leilão Virtual Agropecuária ACP. Realização Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. JJ, mais uma vez, nós vamos para o Estado de Goiás, que tem uma pecuária realmente extremamente eficiente. Desta vez, a gente contando aí com o trabalho da ACP, que vem com uma oferta especial de matrizes paridas, matrizes prens de angos, ou seja, oportunidade para os amigos da Estância Bahia, principalmente do Estadão de Goiás. É isso aí, bom dia. É isso aí, bom dia. É, Lora e a ACP, uma grande parceria com a Estância Bahia Leilões. Mandar um forte abraço para toda a equipe da Cria Fértil, que também são parceiros da Estância Bahia Leilões. Verdade, sou Antônio Carlos. Ofertaremos da ACP em aproximadamente 1.650 novilhas, todas com diagnóstico de prensa de angos. Animais já toda filmada, apartada pela equipe da Estância Bahia Leilões, lotes homogêneos, marcado com a marca da Estância Bahia, pesada pela equipe da Estância Bahia Leilões. Nós realizaremos esse evento sábado a partir das 10 horas da manhã, com transmissão pelo canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Condições de pagamento em quatro parcelas. Você, amigo cliente do Goiás, você, amigo do Tocantins, você, amigo cliente do Brasil, que queira investir em futuras matrizes, sábado, Nelore ACP, Volnei Domingos. Nelore ACP, matrizes ACP, o projeto mais em parceria com a Cria Fértil. Um abraço para o senhor Antônio Carlos, toda a família e toda a equipe deste grande projeto aí do Estado de Goiás. Sábado, 10 horas da manhã. Vamos para a agenda de domingo, JJ. Domingo pela manhã, a gente começa por onde, meu caro Jonathan? Pelo leilão Pareci Super Agro. Leilão virtual Pareci Super Agro 2022. Domingo, 27 de março, às 10 horas. Horário de Brasília. Oferta de 2.500 animais de corte. Para cria, recria e engorda. Filmados e pesados. Com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva. E aplicativo EBL Web. Cadastros e lances, 65-2121-6700. Apoio, Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Realização, Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. JJ, me diga e diga aos amigos de todo o Brasil. Já temos mais de 6 mil animais cadastrados para este leilão? Positivo, Vônei Domingos. É uma satisfação para nós, Estância Bahia Leilões. Com uma forte parceria com o Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Quero mandar um forte abraço ao Bruno e à Leia, que nos acompanha. Agora pelo canal Terra Viva. Estamos aí com mais de 6 mil animais. Filmados ali na região de Campo Novo do Parecis. Tangará da Serra. Barra do Bugres. Campos de Julho. Juína. São José do Rio Claro. Todo chapadão de Campo Novo do Parecis. Vai estar nos prestigiando neste grande evento. E você, amigo cliente. que queira fazer bons investimentos, bons negócios com a Estância Bahia Leilões. Contamos com a sua participação neste domingo, dia 27, a partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, mais cedo. Antecipamos, né? Com transmissão pelo canal Terra Viva, aplicativo da Estância Bahia Leilões. Uma oferta expressiva da Fazenda Verde, do seu Tomás Andregeschi, onde coloca à venda 1.100 garrotes e 900 vacas paridas e prêmio, Vônei Domingos. Legal. Então é isso, hein? Como o Jotinha já deu aí, né? O spoiler, domingo nós vamos abrir a nossa transmissão um pouquinho mais cedo, hein? 8h30, 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 horário de Mato Grosso. Tá certo, Jotinha? 8h30, 8h de Mato Grosso, 9h de Brasília, sinal aberto pelo Terra Viva. E na sequência, ainda no próximo domingo, abrindo a temporada dos leilões da AgroUSB. Jotinha, para encerrar o próximo domingo com chave de ouro, leilão da AgroUSB, abrindo a temporada dos leilões deste ano, com essa oferta de matrizes do mais alto padrão. É isso aí, Vônei Domingos, leilão AgroUSB, abrindo a agenda de genética da Estância Bahia e Leilões, um dos grandes parceiros da Estância Bahia e Leilões. Quero mandar um forte abraço para o Wesley, para a Juliana e para a Poliana, que são fortes parceiros da Estância Bahia e Leilões, nesse grande projeto de pecuária, que é a AgroUSB, onde realizaremos o leilão virtual Matrizes AgroUSB, ofertando 300 matrizes, 300 matrizes Nelore P. Vônei Domingos. É isso aí, meus amigos. Portanto, domingo, a partir das 14 horas, leilão Matriz AgroUSB, animais avaliados pelo PMGZ, temos rotas especiais, temos condições facilitadas para os amigos investirem e, claro, levar essa genética com consistência. Vamos de estradeiro, meu caro Jota, meu coordenador? Pode colocar na tela aí que nós vamos informar por onde está a turma da Estância Bahia, meu caro Jota, né? Hoje, quinta-feira, pela manhã cedinho, né? Já falei de manhã com Gil São Paulo Costa, estava todo mundo lá no confinamento da Fachole, lá em Santo Anastácio, no estado de São Paulo. Depois da visita, de conhecer aí todo o trabalho de terminação no confinamento da Fachole, a equipe se dirigiu para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, né? Deve estar chegando lá agora, parada para almoçar, na sequência, estrada para Paranaíba, também ainda em Mato Grosso do Sul. E para chegar à noite, em Chapadão do Sul, encerrando o dia, encerrando esta quinta-feira, o projeto Estradeiro, conhecendo todas as potencialidades da pecuária brasileira. Vamos embora, Jota? Nós não estamos no Estradeiro, mas nós estamos correndo por aqui, né? Legal, Jotinha. Obrigado pela participação aqui no Dia a Dia Rural. Obrigado, Vônei Domingos. Obrigado, amigo cliente da Estância Bahia Leilãs. E você que queira investir em qualidade, quantidade e genética, com grande procedência, é com a Estância Bahia Leilãs. Contamos com você nessa agenda repeta de grandes eventos. Legal. Ô, Tavinho, já tomou a sua água aí? Já precisa ver. Quem divide a tela? É você, Jota, ou é São Paulo? Por favor. Aí, exatamente. Ô, Tavinho, não sei se você percebeu, o JJ é o nosso maratonista. Essa semana ele está na coordenação de três leilões aqui. Ele, trabalhando, reuniu mais de dez mil animais. Temos mais de dez mil animais. Ou seja, um mega leilão para este final de semana. Em consequência, vamos ter que abrir o sinal mais cedo no próximo domingo. Queremos aqui agradecer a direção aí do canal Terra Viva por nos brindar com um tempinho a mais. Domingo, Tavinho, aqui em Mato Grosso. Nós vamos começar a trabalhar oito horas da manhã no domingo. Ô, beleza. Deus ajuda quem cedo madruga. Sabe, né? Isso aí foi o cara que falou que achou uma nota de cem reais no chão, né? Aí o outro virou para ele. É, mas se tem uma de cem no chão aí, alguém passou antes de você e perdeu a de cem. Ele também madrugou, mas Deus não ajudou, não. Ô, Monei. Você sabe que você fica falando aí do Jonathan, 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 Jonathan. E eu também internacionalizei aqui a minha equipe. Nós temos lá nos controles da internet, temos Danny, Danny. Em áudio, Michael, the famous Michael. Em diretor of TV, Alan, Alan, Alan. Em coordination, John, John em coordination. Em Crack Terrace, Crack Terrace, Alex. Aqui em estúdio, cameraman Wilson. Outro cameraman, Johnny Keeney. E em teleprompter, The famous Bayreba from Bela Vista. Oh! I understand everything, my friend. Quando você quiser alguma coisa da Bela Vista, you can talk with Bayreba from Bela Vista. The king of Bela Vista. When I was young, quando eu era jovem, I was live in Bela Vista. I know this place, that place. I know that place. Yeah, yeah, yeah. Very dangerous, very dangerous. You can have, você precisa ter. Good relations. Relations. Se não, se não tiver boas relações... Então, precisou de alguma coisa na Bela Vista? Fale com Bireba from Bela Vista. Ele já disse que tem celular para vender ali. Sabe aquele negócio que o Obama falou? Esse é o cara? O Obama falou, esse é o cara. Ele estava apontando para o Bireba, não era para o Lula. Falou, Bonei. Valeu, Tavinho. Até amanhã, até amanhã. Vamos ver se a gente acha um outro bicho curioso amanhã para a gente comentar. O Gambá hoje estava muito bom. Tchau, Bonei. Até amanhã.